Se você já comprou o casco alguma vez e seu cachorro é apaixonado, então é a hora de garantir o estoque. Nesse pacotão tamanho família são oito cascos. Se você tem uma turminha canina grande na sua casa, você consegue garantir diversão para todo mundo. Ou então você pode esbanjar deixando um em cada cômodo, um no carro, um no escritório, um na casa de praia, pois a gente sabe que essa é a melhor garantia para não ter os nossos chinelos roídos, não é mesmo? E por que oferecer os mordedores naturais para os cães? Porque é 100% natural, indicado para todos os portos de idade, exercita a mandíbula do seu cachorro e ainda ajuda a manter os dentes limpos. Obrigado. 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 Obrigado.